Então, ontem a gente teve, começando bem o jogo até, só que infelizmente por ter sido um jogo de estreia, uma coisa assim, a gente pecou um pouco na marcação e deixou os caras virarem, fazer a virada, mas hoje a gente conseguiu reverter o resultado, conseguiu ir bem no jogo, fazer o resultado para conseguir a classificação e partir para as eliminatórias.